Portal Prainha de olho na informação da notícia e dos acontecimentos Foi registrado no último final de semana, de sábado para domingo Na comunidade Vista Alegre do Cupim, um homicídio Sobre essa informação, o sargento Caires falou com a nossa equipe de reportagem E ele nos disse o seguinte Em relação ao homicídio que houve de sábado para domingo Aqui na comunidade Vista Alegre do Cupim Essa gente encontrava-se em rondas E uma prova de lá que aconteceu no Parque Previdemantes Por volta das 2h40 No momento em que foi ouvido disparos de armas de fogo A AGU seguiu em direção aos disparos Chegando ao local, lá foi deparado uma briga entre Genévio e Jéssica E populares tentando tirar a arma do Jéssica A AGU interviu, conseguiu pegar a arma do Jéssica E separou a briga entre dois E em seguida foi constatado que o Jéssica estava tirado no abdômen Em dois disparos O Jéssica foi mobilizado a jamais conduzida Ao PTZ e a vítima a cirurgia de Genévio A cirurgia de Genévio foi conduzida até a UBS Para os atendimentos Conformado ao técnico de enfermagem O Sr. Freire Que socorreu a vítima Fazendo os primeiros procedimentos Mas infelizmente o mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óculos. Em seguida, a G.U. percebeu que o gesto estaria tirado também no antebraço dele e o mesmo foi levado até o pé para os procedimentos também. O mesmo encontrava-se com várias hematomas pelo seu corpo devido à luta corporal com a Genécia. E populares também o agrediram tentando separar o mesmo. Em seguida, o gesto foi conduzido pela sua guarnição até o IPP de Praenha para os procedimentos cabíveis. O Portal Praenha é em mais um plantão policial, como você acompanhou na nossa reportagem. Sempre a serviço da comunidade e da informação, o seu canal de notícias. Fique ligado nas nossas redes sociais e a qualquer momento a gente volta com qualquer informação de qualquer ponto da cidade ou da nossa região. Forte abraço! E aí E aí Obrigado.